Olá, bom dia turminha do G12. Hoje é quinta-feira e nossa aula de hoje é de ciência. Vamos falar sobre os animais e as duas turminhas do G2 e do G3 vão estudar os mesmos assuntos. Os animais e o meio ambiente, os cuidados que devemos ter com os meios ambientes, como é coberto o corpo dos animais. Você conhece o cachorro, o gato, o pássaro, o pato e o peixe? Pois é, cada um deles tem uma cobertura diferente no seu corpo. Por exemplo, o peixe, ele é coberto por escamas. Quem já viu a mamãe tratar peixe em casa? Pois é, o corpo do peixe tem escama. Já o corpinho do cachorro, do macaco e do gato tem pelos. E os pássaros têm penas. Por que os pássaros têm penas? Porque eles voam. As aves voam. Por isso, as aves são cobertas por penas. Você conhece alguma ave? O pintinho, o pato, a coruja. Conhecem? Eles têm o corpinho coberto por penas, porque eles precisam voar. E na sua atividade de hoje, você vai reconhecer esse tipo de animais. como é o corpo dele, quantas patinhas ele tem. Vamos contar quantas patinhas tem o cachorrinho. Vamos contar com a tia Carla. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. O cachorrinho tem quatro patas. Que bacana! Já os pássaros. Os pássaros não têm quatro patas, eles têm dois pés. Não é verdade? Totalmente diferente do gato, do cachorro, do cavalo. São animais que andam, correm. Já os pássaros, eles voam. E o que você vai fazer na sua atividade de hoje? Na folhinha, a parte, a mamãe e você vão procurar os diversos tipos de animais. Animais que nadam, animais que voam, animais que andam, animais que pulam, como o canguru, o coelhinho. Eles pulam, né? Já o cavalo, o gato, o cachorro, eles andam e eles correm, tá certo? E pra quem tem um nível de experiência, vai abrir nas páginas 24 e 25 e vão lá observar que está falando sobre o caracol no meio ambiente. Você vai resolver as páginas 24 e a página 25, tá certo? E também não podem esquecer da atividade da colagem. Gente, é muito importante essas atividades. Por quê? Porque quando ela não se encontra no livro, você vai ter que realizar de outra forma. E a forma mais simples que a tia Carla encontrou de vocês realizarem a atividade é cortando e colando. Assim, vocês conhecem o nome dos animais, a cobertura do corpo deles, como eles se movimentam. Vocês vão conhecendo juntamente com a mamãe, tá certo? A mamãe recorta e você cola. E não pode também esquecer de registrar essas atividades, tá legal? A nossa aula de hoje termina por aqui. Lembrando que a turma é do G2, a atividadezinha está em PDF lá no grupo dos pais, tá legal? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de curtir os vídeos das outras professoras da escola, que é muito bacana, tá bom? Ó, um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã, porque nossa aula termina por aqui, tá legal? Vamos ouvir mais um pouquinho de música para alegrar a nossa quinta-feira, tá certo? Beijo no seu coração. Tchau. Até amanhã.